Eu propus a antecipação da cobrança do PTU. Só para lembrar, nunca foi feita uma antecipação da cobrança do PTU no mês de dezembro. Há 28 anos, concede-se um desconto para o mês de janeiro. Então, só para a gente ouvir que houve uma certa confusão em relação a isso. Eu consultei o prefeito eleito Nelson Marquesan, que ali estava sentado exatamente aqui, quando eu consultei, estava sentado nesse local, e ele no primeiro momento havia concordado com a antecipação do PTU para o mês de dezembro. Com isso, com a concordância do prefeito eleito, eu havia encaminhado todo o processo para que nós pudéssemos fazer o desconto já com a antecipação do mês de dezembro. Isto permitiria que eu viesse a ter as condições tranquilas para fazer o pagamento dos servidores e dos principais fornecedores dos serviços que a prefeitura necessita no dia a dia. O prefeito eleito depois teve seus motivos, reuniu suas equipes e pediu, fez um pedido formal, que eu não antecipasse a cobrança para dezembro de 2017. Então, eu só podia fazer isso, entre aspas, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, se o novo prefeito concordasse com isso. Na medida em que não concordou, naturalmente caiu por terra a possibilidade de anteciparmos a cobrança do IPTU, ou mesmo, porque ele fez esse pedido, de darmos qualquer desconto, como tradicionalmente em 28 anos se fazia, do desconto do IPTU em janeiro do próximo ano. Então, ele retirou a possibilidade tanto de um caso quanto de outro. Nesse sentido, fazendo as contas, e são contas muito simples, a nossa folha de pagamento agrega em torno de 147 milhões necessários para fazer uma folha de pagamento. Nesse mês de dezembro, nós temos duas folhas, porque temos o 13º, no dia 20 e no dia 31, o salário normal. Com isso, nós saímos de 147 milhões para quase 300 milhões, o que, efetivamente, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre não dispõe. Não por uma decisão, por uma vontade política, mas porque a Prefeitura não tem recursos, não tem de onde retirar os recursos para fazermos o pagamento de duas folhas no mês de dezembro. Então, estou aqui formalizando que, em função dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, que é a dificuldade que o país acabou trazendo para o orçamento de Porto Alegre, em dezembro, nós não estaremos fazendo o pagamento de duas folhas dos servidores, mas de apenas uma folha para todos os servidores.